De boa, quando um olhinho mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E bimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Desde 1956, para Ivo Pins, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pins. Porque sua obra não pode parar. Ivo Pins, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Mãos à obra. Mãos à obra. . 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 Aqui ó, programa Zé do Belo e ou Quindim, tá começando aqui na rádio e ou, a rádio aqui te entende, tá funcionando teu fone, o microfone tá funcionando, é um fone mesmo, te ouvindo, é aqui ó, já vou começar com a notícia urgente que tá chegando aqui na rádio, professora afastada nos Estados Unidos depois que contou pras crianças que Papai Noel não existe, foi demitida por justa causa, tem que demitir mesmo, tem que afastar. Isso aí é justa causa. Causa trabalhista. É, isso aí, termina com o trabalho dos Papai Noel, né, os Papai Noéis. Ah, hoje tu quer falar certinho? Sim, claro. Nunca fala certo agora. Papais Noéis, papel Papai Noéis ou os Papai Noel? Dois chope e um pastel, dois chopes, dois pastel e um chope. Foi lá em pastel, não sobrou nenhum pra nós aí, Jeff, dos teus. Vai, é só eu morrendo de fome e o louco comendo ali. É, a hora do almoço é isso aí, né, cara? E ele comendo e me olhando ali. É, tem mais essa, né, é a hora do almoço e... Você que tá aí em casa comendo e me olhando, eu tô morrendo de fome aqui. Mas não tem problema não. Não tem problema que nós toquemos um serviço mesmo assim, né, ó. É, tem problema, é uma boa dieta, né, cara? Mantenha a forma, tudo, né, cara? Eu já saí pra fazer um lanche, né? Eu já tive aquelas 10 horas, já tomei um café, né? Voltei agora pro grande programa da nossa rádia. Tu tá apresentando outro programa aqui na rádia? Às 10 horas da manhã, na segunda-feira, eu tô apresentando o Na Lata. Tá tomando conta aí, aí, ó. Eu já trouxe um colchonete aqui. Eu tô aqui na área, aqui direto, aqui. Eu tô trabalhando direto na Farrapes, né, velho? Sim, aqui o conglomerado de comunicações da Rádio E.O. Na Farrapes mesmo, são 12 andares, né, e a Rádio... Comunicações E.O. Hoje, os caras perguntam onde é que tu trabalha na Farrapes? O que é que tu faz? Programa. Na rádia. Na rádia. Na rádia E.O. No programa Zé do Belo e Ou Quindim, né? Selecionamos algumas músicas bacanas. Que vai começar agora com o Bloco 1, Dóris Monteiro, A Feira. Isso aí é uma maravilha, isso aí é espetáculo. Vamos lá. Sou rico e sem dinheiro, brasileiro e estrangeiro. Sou casado, sou solteiro e assim eu sou feliz. Mas eu vivo na lona, mas é lona de barraca. Só não compra quem é bobo, pois na minha é mais barato. Quem vai querer? Sou rico e sem dinheiro, brasileiro e estrangeiro. Sou casado, sou solteiro e assim eu sou feliz. Mas eu vivo na lona, mas é lona de barraca. Só não compra quem é bobo, pois na minha é mais barato. Quem vai querer? Vou vivendo a vida distraída olhando o mundo. De olhos abertos vou gritando, vou vendendo. Quem tá comigo tá com Deus, mas é preciso ser malandro e muito esperto. Olha o rapa! Vou vivendo a vida distraída olhando o mundo. De olhos abertos vou gritando, vou vendendo. Quem tá comigo tá com Deus, mas é preciso ser malandro e muito esperto. Sou rico e sem dinheiro, brasileiro e estrangeiro. Sou casado, sou solteiro e assim eu sou feliz Mas eu vivo na lona, mas é lona de barraca Só não cobra quem é bobo, pois na minha é mais barato Quem vai querer? Vou vivendo a vida distraída, olhando o mundo De olhos abertos vou gritando, vou vendendo Quem tá comigo tá com Deus, mas é preciso ser malandro muito esperto Olha o rapa! Vou vivendo a vida distraída, olhando o mundo De olhos abertos vou gritando, vou vendendo Quem tá comigo tá com Deus, mas é preciso ser malandro muito esperto Quem vai querer? Vou vivendo a vida distraída, olhando o mundo De olhos abertos vou gritando, vou vendendo Quem tá comigo tá com Deus, mas é preciso ser malandro muito esperto Olha o rapa! É, vou vivendo a vida distraída, olhando o mundo De olhos abertos vou gritando, vou vendendo Quem tá comigo tá com Deus, mas é preciso ser malandro muito esperto Sou rico e sem dinheiro, brasileiro e estrangeiro Sou casado, sou solteiro e assim eu sou feliz Mas eu vivo na lona, mas é lona de barraca Só não cobra quem é bobo, pois na minha é mais barato Quem vai querer? Olha o rapa! É de manhã Vem o sol Mas os pingos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei Que chorei, que sofri Pois a nossa manhã Já me fez esquecer Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair pra ver o sol É de manhã Vem o sol Mas os pingos da chuva Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Me dê a mão Vamos sair pra ver o sol É de manhã É de manhã É de manhã É de manhã Eu sou marinheiro E gente do mar O parlamento O tombo do navio Barra do rio Vou chegando lá Eu sou marinheiro Ei, gente do mar O parlamento O tombo do navio Barra do rio Vou chegando lá Barra avenida Barra vento Norte Porto da Barra Barra direção Barra pesada Tem mulher rendeira Se tem capoeira Tem gente no chão Deixe comigo Eu sou marinheiro Ei, gente do mar O parlamento O parlamento O tombo do navio Barra do rio Vou chegando lá Oi, todo mundo Eu sou marinheiro Ei, gente do mar Ei, gente do mar O parlamento O parlamento O tombo do navio Barra do rio Vou chegando lá Vamos embora Vamos embora Vamos embora Eu sou marinheiro Ei, gente do mar O parlamento O parlamento O tombo do navio Barra do rio Vou chegando lá Barra avenida Barra vento Norte Porto da Barra Barra direção Barra pesada Tem mulher rendeira Se tem capoeira Tem gente no chão Eu vou embora Eu sou marinheiro Ei, gente do mar O parlamento O tombo do navio Barra do rio Vou chegando lá Oi, simborinha Eu sou marinheiro Ei, gente do mar O parlamento O tombo do navio Barra do rio Vou chegando lá O parlamento O tombo do navio Barra do rio Vou chegando lá O tombo do navio O tombo do navio O tombo do navio O tombo do navio O que é rádia, velho? O que é rádia? É problema do cabo Ah, hoje tu tá com o acus aí Praça da alfândega, né, velho? Tá boa pro caramba Antes foi o bloquinho ali, ó O Franco Xavier, nosso cantor Vazinha, tem o bloco que teve foi o seguinte, ó Doris Monteiro com A Feira Os Incríveis, Estrada do Sol, grande clássico da música brasileira, né? Do meu amigo Manitos, incríveis, grande saxofonista, tecladista. É teu amigo? Sim, meu professor, meu mestre, mentor, né? Te ensinou a tocar sax? O cara me deu grandes dicas do saxofone, né? O maior saxofonista da Jovem Guarda, tranquilamente. Que altura ele tem? Ele tinha um metro e meio, era bem baixinho. Mas então tu é maior que ele. Ah, o maior em grandeza. E depois encerramos o bloco com o Franco Xavier, Eu Sou Marinheiro. Como é que é o esquema? Ah tá, foi o Franco Xavier, é isso que eu tinha falado. Isso, isso aí. O Franco Xavier, daí antes foi os Incrível e abrimos o programa com a... Doris Monteiro. A cantora. A cantora. A nossa cantora. Isso aí, foi muito bom, muito bom mesmo aí, cara. Não sei se eu tinha passado, semana passada, a notícia daquele rapaz que foi preso, que ficou lambendo a campainha três horas. Não, cara, me contem aí. Então, agora saiu a notícia oficial, né? No site de imprensa. Agora é de verdade mesmo. Agora é de verdade mesmo. Homem é suspeito de lamber a campainha por três horas nos Estados Unidos acontecendo. Rapaz, é, rapaz. Os caras filmaram na câmara do prédio, o rapaz estava lambendo a campainha. Três horas lambendo a campainha. Mas por que? Não conseguiria. Qual é que é a ideia? Ah, e tem que ler a notícia, não. Eu não tenho muito saco pra ler notícia, não é? E depois o cara vê, né? Interessa, né, cara? Não, tem uma coisa mais importante aqui. Nós temos aqui, ó, com uma autoridade aqui, ó. Alguém que tem autoridade pra falar dos nossos problemas, da solução. Eu não vi solução nenhuma, cara. Não sei, sei, sei. Não, não. O que é que tu vai fazer com o problema aí de Porto Alegre? É. Os fedores de bosta aí nas ruas. Os fedores de bosta? É, no centro ali. Os fedores de bosta. É, onde? Qual é a parte que tem? Ali pra cima ali do riaduto ali, os fedores de bosta. É, mas é que o pessoal tudo defeca na rua, né, cara? Tá, o que tu vai fazer com quem vai ser vereador? É, o pessoal não tem mais... E tem banheiro público por aí, por acaso, em Porto Alegre? Sabe algum... Tu tá com vontade de ir ao banheiro, tá? O cara do bar não é qualquer bar que tu vai chegar. O cara vai deixar tu entrar no bar, ir lá no banheiro. E tá com vontade de fazer assistindo, os neguinhos vão em qualquer canto mesmo. E de noite o neguinho tá... Neguinho não tem... A maioria... Tem mais de 7 mil pessoas que não tem onde dormir em Porto Alegre. Não tem teto. Que dirá onde cagar. Dirá onde cagar e mijar, né, cara? Então... Nós queremos saber o que o vereador vai fazer pra resolver o problema. Sim, eu não sou vereador ainda, mas os caras que estão aí na Câmara de Vereadores realmente poderiam criar alguns programas pra dar emprego pra esse pessoal, melhores condições de vida e ter condições também das pessoas que estão transitando pelo trânsito, pelo centro de Porto Alegre, né? Tem alguns banheiros públicos, né? Temos, pelo menos isso. Esse aqui sabe, ó. Esse aqui conhece. Que na câmera tem onde fazer, né? Na câmera eles... Será que tem? Não, claro. Porque tem muito cara aqui e não precisa nem de banheiro pra fazer a cagada aí... E os caras saem fazendo mesmo, na maior, né, cara? Aqui, ó. Aqui conhece. Aqui conhece os problemas. Vamos passar pro outro bloco aqui. Um bloco mais, assim... Vamos dizer assim, antes do sertanejo universitário, existia os caipiras, de verdade. O sertanejo do ensino médio e do fundamental. É, os de raiz, né? A caipiragem de raiz mesmo. Com a Inesita Barroso, moda da pinga. Essa é boa. Eu selecionei especialmente pra trazer pra nós aqui o programa que vem. É aqui que vale a pena. Com a marvada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Pego no copo e dali não saio Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio Só pra carregar que eu dou trabalho Foi lá Venho da cidade e já venho cantando Trago um garrafão que venho chupando Venho pros caminhos, venho trupecando Chifrando os barrancos, venho cambethando E no lugar que eu caio já fico roncando Foi lá O marido me disse, ele me falou Lai, gê, bebê, bebê, peço por favor Prosa de homem, nunca dei valor Bebou com o sol quente pra esfriar o calor E bebo de noite é pra fazer sua dor Foi lá Cada vez que eu caio, caio diferente Me aço pra trás e caio pra frente Caio devagar, caio de repente Vou decorrubir, vou diretamente Mas ser nudo e pinga eu caio contente Foi lá Pego o garrafão e já balanceio Que é pra morrer ver se tá mesmo cheio Não bebo de vez porque acho feio No primeiro golpe chego em pé no meio No segundo trago é que eu desvazeio Foi lá Eu bebo da pinga porque gosto dela Eu bebo da branca, bebo da amarela Bebo nos copos, bebo na tigela E bebo temperada com cravo e canela Seja qualquer tempo vai pinga na goela Foi lá Ei, marvada pinga Eu fui numa festa e não riu tchetei Eu lá fui chegando no amanhecer Já me deram pinga pra mim beber Já me deram pinga pra mim beber Tava sem ferver Eu bebi demais e fiquei mamada Eu caí no chão e fiquei deitada Aí eu fui pra casa de braço dado Aí de braço dado é com dois soldados Vai, muito obrigado Vai, muito obrigado E os bichos Os bichos têm suciedade Há dones sem protetor Na família do seu galo Tem muito pinto, doutor Já vi leitão, professor Vi aranha de salento Mas o que me deixou besta Foi ver cavalo, sargento Também vi queio guardado Oficiar de longo curso E na classe dos artistas Tenho visto muito orso Pra chegar a capitão A gente quase se mata E os bichos sobem na vida Tem até maior barata Da maneira que vai indo Tô vendo que não demora Os burro monta na gente E ainda chama na espora Vou-se embora pro sertão Não volto aqui nunca mais Que lá não tem sociedade Protetor dos animais Não volto aqui nunca mais Não sei o que eu vou Não sei o que é Eu sou o que eu vou Eu sou o que eu vou Eu sou o que eu vou É, Fugir! Vamos lá! Bebo e não pago no bar do balaco O barco foi o meu, foi o barco que pagou pra eu beber Gosto do goxo desse tal de tira-goxo Guarde um pedaço pra mim que eu tô descocho pra comer E o bar do Belinho tá lotado E um bebum bebe cana no balcão Vai do goró aí, o goró E tá rolando um som de embolada É Vicente e Nilzinho no salão Lá no salão Bebo e não pago no bar do balaco O barco foi o meu, foi o barco que pagou pra eu beber Gosto do goxo desse tal de tira-goxo Guarde um pedaço pra mim que eu tô descocho pra comer Tataro bola, tataro também com a sola na bola Domando inteiro na bola, você não dá Sou esquentado e não monte no meu cangote Se monta, leva chicote, morre doido de apanhar Taratata, eu sou irmão de ludo Gero que abri um cemitério com a ponta do seu cunhá Você não dá, não dá, você não vê Não viu quando o macaco subiu fazendo pelo sina Bebo e não pago no bar do balaco E foi um Deus, foi o barco que pagou pra eu beber E desse tal de tira-goxo Guarde um pedaço pra mim que eu tô descocho pra comer Se eu der um tombo, se eu der outra A serra vira, cai dentro da mancambira Eu corro mais do que pré Eu dou um pulo e a tamanha ligeireza Eu quebro o tamburete, mesa e cadeira de balançar Quero beber, quero pagar Sem dar vexame, é batata, cebolinha É macaxeira do Pará Você precisa ir na fazenda do azeite Onde cabra não dá leite, bode velho, dá mamar Bebo e não pago no bar do balaco O barco foi um Deus, foi o barco que pagou pra eu beber E desse tal de tira-goxo Guarde um pedaço pra mim que eu tô descocho pra comer E vindo de Serra Calhada Eu passei em Santa Rita e me deram um laço de fita Pra eu botar no meu gansá Repara mesmo, é meu gansá, meu gansalino Segura a bola, menina, e lá, camadeira pra lá E vá na casa do ferreiro e pague lá com seu dinheiro E mande fazer um gansá Mas diga a ele que não faça gansá Gogo que eu tô com dor no pescoço e não posso balançar Bebo e não pago no bar do balaco O barco foi um Deus, o barco que pagou pra eu beber E desse tal de tira-goxo Guarde um pedaço pra mim que eu tô descocho pra comer Eu não pago no bar do balaco O barco foi um Deus, foi o barco que pagou pra eu beber E desse tal de tira-goxo Guarde um pedaço pra mim que eu tô descocho pra comer Bebo e não pago no bar do balaco O barco foi um Deus, o barco que pagou pra eu beber E desse tal de tira-goxo pra mim que eu tô descocho pra mim que eu tô descocho pra eu também Bebo e não pago no bar do balaco É isso aí A gente ouviu Inesita Barroso Grande, grande Uma das pioneiras, né? Do sertanejo real Real aqui, né? Do Brasil Inesita Barroso com moda da pinga Depois a dupla mais clássica Quando os caras nem imaginavam ainda O que seria o sertanejo universitário O Varenga e Ranchinho com Liga dos Bichos Isso é um clássico Isso aí que realmente é a música caipira De raiz do Brasil E por último ouvimos Arnaud Rodrigues com Embolada Como é que foi ali? O que que tocou mesmo? Tocamos Inesita Barroso, moda da pinga Ao Varenga e Ranchinho Liga dos Bichos e Arnaud Rodrigues em Bolada Vai ter que dar uma melhorada na todicção aí, velho Tá muito devagar Tá devagar Vê se tu consegue falar mais no... No quê? Sotaque mais carioca Tudo com xix 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 Que som é esse que tá rolando no fundo aí, meu? Bacana isso aí, hein? Aí toda a nossa trilha aqui, ó Composta pelo maestro Roger Rivas Boa, bacana, hein, cara? Pianinho, aquele bom pro almoço, né, cara? É bom pro almoço, Zé Um bifinho milanesa agora Com uma couvezinha, né? Vai na couve E um arrozinho, uma batatinha, feijãozinho Uau! Combina com essa música aí Eu ia... Qualquer dia eu vou trazer uma marmitinha aí pra nós É, eu acho que a gente tem que fazer a comida aqui mesmo, né? Aqui na... Aqui se faz, aqui se paga Aqui se faz, aqui se come Na rádia Na rádia É, aqui na Farrapos Eu achei que tu ia dar a notícia do presidente Zé de Abreu Pode passar aí Passa que eu comendo Não, mas tu que tem que olhar no teu... Não, não tô com nada aqui, não tô com o celular Tu não tem mais celular? Tá ali, tá ali, ó Eu não olho a notícia no celular pra não me confundir A tua cabeça já é confusa, né, velho? O que nós temos aqui, as notícias que tá chegando Então fala aí, fala aí que eu comento Não, é eu esperar a notícia chegar primeiro, né? É que eu vou falar antes que ela chegue Manda, manda, manda a notícia Não, mas aqui não é O conglomerado aqui tem 12 andares, 12 Calma, aqui demora pra chegar uma notícia, velho Sim, mas pra vir lá do 12 até o 6º E aí é, né? Se eu digo uma coisa, pessoal do 10º, deixa que aí Deixa que aí que vem mais rápido o negócio Tá demorada essa notícia aí, ó Vamos fazer o seguinte, vamos meter o bloquinho de som É, porque tá complicado o negócio aí Galera, notícia final, cara Solta a dozeira, Jeff Aqui a sonzeira tá comendo Zé Castor, casamento do sapo com a Gia Zé Castor aqui na rádio Eu vi o sapo namorando com a Gia Batendo papo, casaram no mesmo dia Quando o sapo diz que às 6 horas da manhã Tomando banho com a Rã Tomou banho d'água fria Não tinha o que fazer Diz desse banho não escapo E batendo papo, casaram no mesmo dia E eu vi o sapo namorando com a Gia Batendo papo, casaram no mesmo dia Quando disseram que o sapo não escapava Quando a Rã não se zangava Tomando banho na água fria Veio o sapo, me dizia Toma igual a um fiapo E batendo papo, casaram no mesmo dia Eu vi o sapo namorando com a Gia Batendo papo, casaram no mesmo dia Foi o sapo, disse, todo cheio de lundo Lá vem doutor Cururu, todo cheio de antipatia Mas na casa dele não tinha um guardanapo E batendo papo, casaram no mesmo dia E eu vi o sapo namorando com a Gia Batendo papo, casaram no mesmo dia A Rã tava zangada, já não tinha o que fazer Eu vi o dia, mãe, se botou água na bacia E disse ao Cururu, tu tem a língua de trapo E batendo papo, casaram no mesmo dia E eu vi o sapo namorando com a Gia Rendo papo, casaram no mesmo dia O sapo disse que às seis horas da manhã Tava com ciúme da Rã e todo mundo já sabia Eu pego uma briga, eu me dano, eu não escapo Mas batendo papo, casaram no mesmo dia E eu vi o sapo namorando com a Gia Batendo papo, casaram no mesmo dia O sapo zangado, já não tinha o que fazer Veio a Rã só lhe dizer e ele de nada sabia Quando a Rã lhe dizia Eu brigo e bato papo E casando sapo, casaram no mesmo dia E eu vi o sapo namorando com a Gia Batendo papo, casaram no mesmo dia Eu vi o sapo namorando com a Gia E batendo papo, casaram no mesmo dia Quando o cururu, nesse tempo de estio Ia tomar banho no rio, mas a Rã já não sabia O sapo dizia Eu estou igual a um fiapo E batendo papo, casaram no mesmo dia E eu vi o sapo namorando com a Gia Batendo papo, casaram no mesmo dia Foi uma briga danada antes do dia Mas você viu a água se aquecer Pra tomar banho na bacia Quando a Rã lhe dizia Você é língua de trapo E batendo papo, casaram no mesmo dia E eu vi o sapo namorando com a Gia Batendo papo, casaram no mesmo dia O sapo disse, nessa hora não escapa Que de um sapo, que de a sapa Todo mundo já sabia Matou a melancolia Essa vida é um supapo Mas batendo papo, casaram no mesmo dia E eu vi o sapo namorando com a Gia Batendo papo, casaram no mesmo dia E eu vi o sapo namorando com a Gia Batendo papo, casaram no mesmo dia E eu vi o sapo namorando com a Gia Batendo papo, casaram no mesmo dia E eu vi o sapo namorando com a Gia Batendo papo, casaram no mesmo dia Tchau, tchau. 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 não vou ter não, enquanto isso lá em São Paulo o pessoal está procurando o prefeito que está em um lugar incerto não sabido tratando de motivos pessoais enquanto a cidade sofre um grande dilúvio, as pessoas não podem trabalhar não conseguem nem ir para o hospital tem gente morrendo e o prefeito nem aí não aparece, não manda notícia, essa é a ideia do prefeito Bruno Covas, de governar a maior cidade do país mas a tua notícia é de 1980 não é possível o Bruno Covas é o neto daquele cara aquele é outro Covas ah, é o neto esse é o neto os Covas estão firmes na paçoca o negócio é meio dinastia o PMDB e o PSDB se revezam em São Paulo como dinastia, principalmente o PSDB e São Paulo governa já há mais de 30 anos vocês vão ver quando começar a dinastia dos Quindim aqui ó prefeito, vereador, governador hein já pensou? ah não é aí sim aí a coisa vai com as propostas aí que isso véi vai pro poder ligeiro eu ainda tenho as minhas propostas são secretas por enquanto eu tô só condenando as propostas dos outros as ruínas assim que se começa assim que se ganha as eleições tem som vamos botar um som pra galera então pra dar seguimento né sim, vamos de som porque eu tenho que sair cedo hoje eu tenho um médico cedo então vamos atacar no próximo bloco cultura popular Zé do Norte Portugal do meu tatarabô Portugal do meu tatarabô eu fiz amor meu tatarabô eu fiz amor meu tatarabô já te vi eu te quero bem porque é isso faz o que eu faz também Coimbra dos estudantes capas negras do Chopal sagre dos mariantes navegantes de um ideal trazendo novas conquistas pra glória de Portugal Portugal do meu tatarabô Eu te tapo, meu amor também, te admiro, te quero bem, porque és o pai do meu pai também. Portugal, meu prazer, amor, eu te tapo, meu amor também, te admiro, te quero bem, porque és o pai do meu pai também. E o peru vasca minha, escreveu para afirmar, descobrimos uma terra, replantando, tudo dá, vitórias nos visitando, em placas de ave em mar. Portugal, meu prazer, amor, eu te tapo, meu amor também, te admiro, te quero bem, porque és o pai do meu pai também. Portugal, meu prazer, amor, eu te tapo, meu amor também, te admiro, te quero bem, porque és o pai do meu pai também. Quem me dera, eu pudesse, seria meu ideal, pedir a bênção de Fátima e assistir o festival, em Piana do Castelo, nas terras de Portugal. Portugal, meu prazer, amor, eu te tapo, meu amor também, te admiro, te quero bem, porque és o pai do meu pai também. Portugal, meu prazer, amor, eu te tapo, meu amor também, te admiro, te quero bem, porque és o pai do meu pai também. Mestre Manasseia. Mestre Manasseia. Vai, Candeia. Vamos relembrar um samba da antiga, de outro grande mestre, ao sítio histórico da Cortela. Eu vivia isolado no mundo, quando eu era um vagabundo, sem ter um amor. Hoje em dia, eu me regenerei, sou um chefe de família, da mulher e a mãe. Linda, 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 linda como querubim, é formosa, cheirosa e vaidosa, avança no meu jardim. Mestre Manasseia. Mestre Manasseia. Mestre Manasseia. Mestre Manasseia. Mestre Manasseia. Mestre Manasseia. Que é um escuro igual o meu Se ela soubesse que o peito padece numa solidão Não me negava os seus beijos E me dava o seu perdão Ah, eu vivia Eu vivia Resolado no mundo Salve a velha guarda da cordela Guarda a velha da facaponte Sem ter um amor Hoje em dia Hoje em dia Eu me engenderei Eu me engenderei Sou o chefe de família Sou o chefe de família Da mulher que amei Sou o chefe de família Da mulher que amei Seja comigo agora Se quiser se distrair Liga a televisão Amor, comigo não Se estás procurando distração O romance terminou mais cedo Peço por favor Pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor Não é brinquedo Peço por favor Pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor Não é brinquedo Tens que chorar no meu choro Tens que chorar no meu choro Sorrir no meu riso Sonhar no meu sonho Versar no meus versos Cantar no meu coro Na minha tristeza Tem que ser tristonho Avisa se estás brincando E eu vou ficar também De brincadeira Não choro o teu choro Não sonho o teu sonho Não verso teus versos Nem marco bobeira Se quiser se distrair Se quiser se distrair Liga a televisão Amor, comigo não Se estás procurando distração Olha as cabrochas aí no terreiro O romance terminou mais cedo Peço por favor Pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor Não é brinquedo Eu te abri o meu peito Deixei penetrar na minha intimidade Tu conheces meu passado A minha mentira e a minha verdade Mas estás deixando o furo Não estás se portando com dignidade Eu fecho essa porta Te deixo de fora Depois curto uma saudade Se quiser se distrair Se quiser se distrair Liga a televisão Amor, comigo não Se estás procurando distração O romance terminou mais cedo Peço por favor Pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor Não é brinquedo Peço por favor Pra não brincar Cortou? Quer? Cortou? Não, deixa comigo que eu sei que eu tô fazendo Deixa com nós Tu tava lá Não sei o que foi fazer lá Né? Agora é que já quer chegar se atravessando Tá, vamos lá então Cortou a música Afinal Eu rolei candeia E antes foi Zé do Norte Tá aí A cultura popular aqui no programa Ah, que eu tô O negócio é o seguinte Eu vou sair fora Você que não trabalha Não faz nada Não faz merda nenhuma Só fica em casa fazendo nada Parabéns Zé Meus parabéns É por aí Deus que a coisa anda É aí mesmo que o mundo vai É isso aí que o mundo precisa É isso aí, relax Não precisa ser Subjugado pelos patrões Tem que se rebelar mesmo O nosso mundo do hoje em dia Nós temos tudo muito coagido Muito em função de outras coisas Nossa vida sempre em função de outras coisas Tá? E a gente precisamos de mais liberdade Isso aí, cara Bom, então é o seguinte Eu não tô mais afim de ficar nesse programa Eu vou sair fora Eu tô saindo fora também Tem que sair, tem que sair, cara Você que tá aí almoçando Minha vez agora, né? Um grande abraço Vamos sair de fora Vamos rolar mais Eu vou deixar só música pra vocês Pra vocês comerem em paz E não encher mais o saco de vocês Vou deixar vocês com a Elza Soares e meu tio Cantando Bug Yung na favela Bonitão Eu quero um samba e essa nega sem sandália Depois Ed Maciel, coqueiro verde E Edson Frederico, bobeira É, o homem sabe ler mesmo Aí, ó Quindim, vereador Sabe ler tudo, é É isso aí Sexta a gente tá de volta Meio dia, gente Valeu Um abraço Um abraço Chegou o samba Minha gente lá da terra Do tio Sam com novidade Novidade? E ele trouxe uma cadência Que é maluca Pra mexer toda a cidade Não diga? É O buguiú 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 Ai, que legal A nova dança que balança Mas não cansa A nova dança que faz parte Da política da boa vizinhança Chegou o samba Minha gente lá da terra Do tio Sam com novidade E ele trouxe uma cadência Que é maluca Pra mexer toda a cidade O buguiú 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 A nova dança que balança Mas não cansa A nova dança que faz parte Da política da boa vizinhança E lá na favela Todava trocada Já tem buguiú Até as cabrochas Já dançam E só falam No tal buguiú Que legal É por isso que eu falo No nosso samba Foi por isso que aderiu Do Amazonas Rio Grande, São Paulo e Rio Ao buguiú 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 Buguiúú A nova dança que surgiu Gosto de dançar Agarradinha assim Gosto de vermute Com amendoim Gosto do mar Gosto do sol E também do futebol Gosto de dançar Agarradinha assim Gosto de vermute Com amendoim Gosto do mar Gosto do sol E também do futebol Ai eu quero um samba Feito só pra mim Pra dançar Se é capaz de espalhar Assim A noite inteira Quero a melodia Feita assim Que legal Que legal Quero sambar Quero sambar Porque no samba Eu sei que vou Me acabar Tchau Tchau